Cadê o Elias Júnior, repórter do Povo, feliz aniversário adiantado para o ano que vem, porque fez aniversário ontem, muitas felicidades para você. Agora, quem não foi muito feliz, Elias Júnior, foi um homem que tentou um empréstimo, só que de maneira fraudulenta, aí não pode. Um abraço para você, boa semana, traga o caso para nós, Elias, e parabéns. Muito obrigado, boa tarde para você, para a Luciana, obrigado aí pelo feliz aniversário antecipado, um abraço para todos, e para contar todos os detalhes sobre esse caso, aqui ao meu lado, Leonardo Dias, delegado da DEIC, um homem que tentou contrair um empréstimo de 230 mil reais em uma agência do setor Leste Vila Nova. Muito boa tarde, delegado, bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Ele chegou com qual conversa lá para tentar levar esse dinheiro? Obrigado, primeiro, boa tarde. Esse cidadão, ele chegou nessa agência bancária, se apresentando como funcionário concursado de uma secretaria aqui, estadual. Apresentando um contra-cheque bastante elevado, inclusive, e, obviamente, com a documentação falsa, tentando também contrair um empréstimo consignado no valor de 230 mil reais. Então, com tudo falso, contra-cheque, documentos pessoais, tudo falso. E aí teve uma resistência no momento. Como é que o pessoal da agência descobriu que se tratava de um golpe? Na verdade, é um trabalho investigativo aqui do Grupo de Repressão a Estelionatos da Delegacia Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de Goiás. E a gente está monitorando toda essa movimentação criminosa que tem como alvo essas instituições bancárias, todas elas, inclusive. E, nesse caso específico, a gente conseguiu antecipar essa ação e efetuar a prisão em flagrante dele. A polícia chegou, ele estava na agência tentando contrair um empréstimo? Ele tinha acabado de sair da agência bancária. O empréstimo estava ainda em período de liberação e a gente conseguiu efetuar a prisão logo assim que ele saiu da agência. Se não fosse o trabalho da polícia, ele ia conseguir levar esse dinheiro? Possivelmente, sim. E em relação à ficha dele, passagens? Ele já tem passagens por esse mesmo crime em outros lugares? O que o senhor pode falar sobre isso? Sim. Esse indivíduo é um cidadão natural do Rio de Janeiro. Ele já tem passagens em outros quatro estados da federação por todos esses crimes. E, agora, a gente conseguiu efetuar essa prisão em flagrante, que foi, inclusive, convertida em preventiva. Então, ele segue preso até por conta da gravidade e do valor que ele poderia obter fraudulentamente. Participação aqui do Jornal do Meio Dia do delegado da DEIC, Leonardo Dias, trazendo os detalhes sobre essa prisão, esse homem que estava se passando por um servidor aqui do estado de Goiás, mas um homem do estado do Rio de Janeiro, um carioca, se passando por um servidor da Secretaria da Fazenda. Mas, graças a esse trabalho rápido, ágil da polícia, ele não conseguiu contrair o empréstimo e acabou sendo preso. Delegado, muito obrigado por sua participação. Muito obrigado. E a Polícia Civil está à disposição da sociedade. É isso aí. Eu volto com vocês do estúdio do Jornal do Meio Dia. Está exposto o caso, concluído, então. Obrigado, Veliz, pelas suas informações e ao delegado também. Parabéns, Veliz. Feliz aniversário. Tudo de melhor para você. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos.